Aqui um detalhe também, nas toalhas, eu já criei um material básico, peguei aqui o material estandarte, fui lá em Maps e adicionei um bump do tipo Noise, só para gerar aquelas leves rugosidades aqui no nosso modelo, então vou colocar aqui o Size em 60 ou em 30, nós vamos ver aqui que vai aplicar um Bump, só que esse Bump aqui eu vou fazer ele pelo material do V-Ray, vai ficar mais fácil assim de visualizar aqui na renderização. Para fechar o nosso assunto aqui, falta a iluminação, a iluminação é uma parte muito importante aqui para a gente, se vocês já fizeram aí, trabalharam com construção ou já viram essa parte de iluminação de banheiro, vocês vão perceber que a iluminação geralmente nós temos uma lâmpada, uma luz de frente aqui do espelho e temos uma outra lâmpada lá em cima no teto do banheiro, então nós temos duas distribuições, temos uma lâmpada aqui geral, que vai iluminar todo o ambiente e temos uma segunda lâmpada que vai iluminar aqui para frente, temos duas formas de iluminação, para a gente poder tentar replicar isso da forma mais fiel possível, eu vou fazer o mesmo procedimento, vamos lá nas nossas iluminações lá no menu Create Light, vamos aqui em V-Ray Light e dentro do V-Ray Light eu vou criar a nossa primeira portal, então vamos criar aqui uma iluminação, vamos deixar aqui acima, mais ou menos nessa altura está bacana, aqui nessa iluminação eu vou deixar o Multiplier dela como 10 inicialmente e depois vou criar uma segunda iluminação, só que essa ela vai ser de frente, então eu posso deixar ela aqui mais ou menos nesse ponto, poderia modelar uma lâmpada, uma lâmpada que fosse retangular ou até mesmo uma lâmpada mais redonda, no padrão mesmo de um Spot e é só mudar aqui o tipo da iluminação, posso deixar aqui como disco por exemplo, colocar aqui uma iluminação do tipo disco, inclusive vou deixar aqui como disco mesmo, que é mais padrão, então vamos deixar aqui o disco, vamos posicioná-lo aqui próximo da parede, aqui na opção RETANGLE DISKLIGHT podemos deixar em 0 mesmo, nas opções aqui eu vou deixar como invisível para ela não aparecer e essa daqui eu vou deixar como visível, então temos aqui as duas iluminações já posicionadas aqui para a gente, vou só girar essa iluminação um pouquinho mais, reduzir o disco dela, aqui acredito que já esteja bom e já podemos fazer aqui a nossa primeira renderização de teste, então vamos fazer aqui um render sem imagem de fundo, sem nada, então fazemos aqui o nosso primeiro render nessa primeira renderização vocês vão perceber que já aparece aqui o espelho, aparecem os quadros, aparece a bancada e agora sim nós começamos a fazer as correções, as correções dos materiais, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar uma imagem de fundo, aqui no fundo vocês vão perceber que a nossa imagem é uma imagem escura, uma imagem preta, para a gente poder trocar essa coloração, essa imagem do fundo nós vamos lá no nosso environment, vamos em render, environment e carregamos aqui no nosso environment map uma imagem de fundo, nessa imagem de fundo eu separei para vocês aqui duas hdr, então temos aqui a pasta texturas e temos aqui uma pasta hdr de um banheiro e temos aqui uma outra hdr de um ambiente, essa hdr de um banheiro eu não consegui achar uma boa resolução para vocês, eu vou mostrar ela aqui mas ela não é interessante de se utilizar nesse momento, inclusive eu vou carregar ela aqui nos meus materiais, vamos lá nos materiais e adicionamos essa imagem aqui diretamente ao nosso slot, ao adicionar essa imagem ela já foi adicionada aqui dentro do nosso bitmap, o diffuse bitmap e agora eu vou transformar ela como environment para poder cobrir o meu ambiente e o tipo environment como spherical para poder contornar todo o meu ambiente, então aqui eu tenho já a minha imagem de fundo, só que como vocês podem ver aqui através do offset na horizontal é uma imagem de baixa qualidade, ela tem aqui algumas distorções, ela tem uma qualidade baixa e não é uma imagem tão interessante, mas mesmo assim eu vou utilizar essa imagem e depois nós mudamos ela para fazer alguns testes, então com essa segunda imagem adicionada vamos adicionar esse bitmap lá no nosso environment, colocamos aqui como instância para poder alterar nos dois locais ao mesmo tempo e assim toda alteração que nós fizemos no nosso material será aplicado ao nosso environment e fazemos aqui uma nova renderização e vocês vão ver que já melhora o aspecto aqui, a claridade da nossa cena, só que ainda não está do modo ideal que nós queremos, eu vou cancelar essa renderização, vamos visualizar aqui a imagem de fundo, vamos lá em view, viewport background, environment, background e veja que a nossa imagem ela já está adicionada aqui ao nosso ambiente, vamos dar um zoom aqui, fechar o nosso quadro, apertar aqui o atalho shift F para dar aqui um safe frame, para poder ver o tamanho real da nossa renderização, então shift F ele enquadra aqui do tamanho exato que está configurado aqui no nosso render setup, então aqui vocês vão ver que nós podemos trabalhar esses valores, vou deixar aqui da forma que está e vamos dar um zoom aqui na bancada que é o nosso objeto principal, que é o nosso objeto que nós queremos enfatizar, os demais eles podem aparecer em segundo plano, como eu falei para vocês são apenas coadjuvantes, não são materiais que vão fazer importância aqui nesse tipo de renderização, então vou pegar aqui um enquadramento, vou deixar mais ou menos nesse enquadramento e vou criar a nossa primeira câmera, para poder criar essa câmera o atalho é CTRL C, então criamos aqui a nossa primeira câmera, já aparece aqui o nome, se eu apertar o botão P de perspectiva, nós vamos ver a câmera criada, botão C, ele novamente ele foca aqui no nosso alvo, que seria a bancada e vamos fazer mais uma renderização através do botão render production e aqui temos já mais uma prévia da nossa renderização, um detalhe interessante aqui que vocês vão ver é que no reflexo já aparece o nosso background, a nossa imagem de fundo, assim como na torneira também aparece a nossa imagem de fundo e temos aqui outros detalhes que vão aparecer, se eu quiser borrar um pouquinho essa imagem do espelho, embora não seja o que acontece na vista real, eu posso fazer isso através do gloss, posso alterar o valor gloss do nosso reflexo e assim nós vamos ter um reflexo mais borrado aqui no espelho aqui na renderização também ainda não está boa, nós temos que fazer aqui alguns ajustes, mas já está aqui alcançando algum resultado, já temos aqui alguma vista para a gente poder entender melhor, o material da torneira ficou bacana, o material aqui também da sua boneteira está legal vou desabilitar aqui o nosso gama, vamos fazer aqui, desabilitar para a imagem ficar um pouco mais contrastada esse efeito aqui eu mostro para vocês através do nosso artigo lá no nosso site, inclusive vou pausar aqui rapidinho nós aprendemos aqui nesse artigo chamado correção de gama, onde nós aprendemos como deixar a imagem com um aspecto mais realista, com esse efeito aqui mais drástico, não é aquele efeito tão lavado que é a renderização normal então voltando lá para o 3ds Max, vamos continuar aqui a nossa renderização, como eu falei para vocês agora eu vou trocar a imagem de fundo vamos lá no nosso material, material do nosso environment, vamos clicar aqui em bitmap vamos carregar o nosso bitmap do ambiente, que é um bitmap que tem uma qualidade melhor aqui não precisa alterar nada, vamos só fazer uma nova renderização, inclusive eu vou observar aqui com vocês que nós temos um ambiente que é uma sala, não condiz exatamente com a nossa renderização mas queremos apenas aqui deixar um reflexo mais realista, sem levar em consideração todos os detalhes então vamos fazer mais um render e vejo que já melhora bastante aqui a renderização ela já fica bem mais realista aqui no nosso caso como eu falei para vocês, no caso aqui da cuba, eu tenho que reduzir o reflexo eu já percebo aqui na renderização que o reflexo está muito intenso, ela está capturando o reflexo da iluminação do teto e está reproduzindo aqui bem nítida, então eu vou cancelar essa renderização e o primeiro material que eu vou ajustar é o material da nossa cuba, que está aqui do lado então vamos lá no material cuba, nesse material, no reflexo, eu vou reduzir o reflexo pela metade e aqui no gloss eu vou colocar em 0,8 faço aqui uma nova renderização de área, então eu vou pegar essa área aqui da minha cuba e faço uma nova renderização e vejam que já melhorou bastante aqui já deu um gloss e também tirou aquele reflexo da nossa iluminação lá que estava bem intenso então eu vou cancelar a renderização agora aqui nesses pequenos frascos aqui, nessa parte de decoração nós vamos pegar o material deles, vou selecioná-los aqui, vocês vão ver que ele vai selecionar esse material nesse material eu vou reduzir aqui a refração um pouco agora vou deixar aqui no valor médio e vejam que quanto menor a refração, mais o meu material ele aparece aqui para a gente então se eu reduzo muito a refração, meu material fica transparente se eu aumento, ele vai deixar esse efeito aí que vocês estão vendo o mesmo efeito aqui eu vou copiar, inclusive cancelamos a renderização e vou colar aqui nesse mesmo objeto aqui, nesse mesmo material então eu pego o material dele aqui vamos lá na parte da saboneteira e colocamos aqui na refração copiamos aqui o material e fazemos aqui uma nova renderização vamos ver aqui como está ficando agora a saboneteira e ela fica aqui semi-transparente como se fosse um efeito de plástico mesmo aqui nas toalhas como eu falei para vocês nós já temos um material pronto mas eu posso a qualquer momento criar um novo material inclusive vou pegar aqui um material novo vou fazer aqui um novo material da toalha com Vray MTL colocamos aqui o valor ou nome toalha e aqui na toalha eu posso deixar as mesmas cores vou deixar a coloração branco adicionamos aqui a toalha branca vou dar um zoom aqui para a gente poder ver de bem de pertinho e agora vamos fazer a renderização dessa toalha a primeira coisa que eu vou fazer aqui é vir em maps vamos procurar aqui o mapa do tipo Bump e vamos adicionar um noise a ele então clicamos aqui em noise visualizamos aqui o noise na nossa toalha reduzimos o size vamos colocar aqui em 10 e vejam que o noise ele já aparece vamos reduzir esse valor aqui bastante vou deixar aqui em mais ou menos 1 e vejam que o noise ele já aparece aqui na nossa toalha vamos retornar aqui o nosso material vou copiar o material da toalha vou colocar como toalha 2 e vou mudar apenas a coloração difusa então colocamos aqui uma coloração azul bem clarinho só para dar uma modificada ou até mesmo um tom mais beige também para combinar com a cuba com a bancada aliás e adicionamos esse segundo material à segunda toalha e agora sim temos os dois materiais aí das toalhas vamos fazer um render de pertinho para a gente poder ver o que está acontecendo vou cancelar aqui a região a renderização por região e temos aqui a renderização das duas toalhas agora falta configurar a nossa renderização que é aqueles presets que eu mostrei para vocês lá no início então vamos cancelar aqui esse render vamos lá no render setup a primeira coisa que eu vou fazer aqui é centralizar a câmera novamente o botão C para poder centralizar a câmera então temos aqui a câmera já posicionada dentro aqui da nossa imagem vamos lá em V-Ray na aba V-Ray vamos acessar aqui algumas opções a primeira opção que nós vamos aqui Image Sample colocamos como Bucket o Bucket é uma renderização que vai gerar aqueles pequenos quadros aqui abaixo nós temos Image Filter temos aqui V-Ray Lensus Filter podemos deixar nesse Lensus mesmo para poder arredondar bastante aqui as quinas fazer uma renderização mais com quinas mais arredondadas e sem distorção sem serrilhado aqui na opção Use Local Subdivision também podemos habilitar isso porque lá no material da nossa cuba por exemplo vocês vão ver aqui que nós não podemos alterar as subdivisões ou a qualidade dos nossos materiais isso porque está bloqueado aqui então posso desbloquear e aqui eu posso vir e colocar 32 samples por exemplo no modo anterior o V-Ray vai fazer um cálculo mediano e vai colocar o valor que ele acha melhor mas no meu caso eu quero enfatizar aqui a nossa cuba na torneira não é diferente pego aqui o material da torneira coloco aqui 16 samples não precisa ser muito além também e aqui na bancada vamos colocar aqui os samples como 16 também são os três objetos principais que eu quero enfatizar os demais são apenas cojuvantes como falei para vocês são objetos que vão participar da cena mas não tem importância então vamos lá no botão C mais uma vez centralizamos aqui a nossa cena vamos abrir o nosso render setup vamos para a próxima aba agora a aba chamada DI DI eu vou deixar aqui como no Brute Force e Light Cache mesmo que são duas opções no Brute Force no DI vamos colocar como 16 Light Cache posso deixar os valores padrões vamos deixar da forma que está e aqui não precisa mexer mais as configurações até aqui está tudo ok vamos fazer uma renderização de teste para fazer renderização de teste eu aconselho vocês a utilizarem renderizações pequenas vou colocar aqui por exemplo 400 x 252 se a renderização for bacana eu aumento a renderização para Full HD ou tamanho que eu quiser então vamos fazer aqui um teste e voltamos para poder comentar esse teste bom nossa primeira renderização já está pronta como vocês podem ver nós temos aqui uma renderização relativamente boa falta alguns pequenos ajustes esses ajustes eu aconselho vocês a mudar por exemplo a iluminação porque as sombras aqui elas estão tão baixas que parecem que elas difundem aqui com o ambiente então vou alterar a iluminação vou aumentar ela um pouco podemos também configurar o V-Ray Dirt que é aquele efeito de Ambiente Occlusion aqui nos cantos para deixar aqueles cantos mais escurecidos mas isso é um recurso um pouco mais avançado então não vamos comentar nessa videoaula que é uma introdução sobre configuração de materiais mas até aqui vocês já viram que foi bastante pesado foi bastante complicado para alguns aí e vamos somente fazer esse ajuste de materiais e fazer uma renderização maior aqui para finalizar então eu quero a renderização aqui de 1280 vamos colocar aqui uma renderização 1280 por 800 colocar um valor exato aqui ok posso travar esse cadeado agora vamos lá no nosso nossa aba V-Ray já está tudo ok aba Command já está tudo ok também vamos somente ajustar aqui as luzes mesmo então vamos lá na nossa iluminação vou colocar aqui o Multiplier em 15 em 15 ou 18 mais ou menos só para deixar mais intenso mesmo volto aqui na minha câmera botão C aperto o botão C aqui para dar esse foco novamente e ajusto aqui a posição dessa câmera vou deixar ela mais ou menos aqui subir um pouquinho esse objeto ok e fazemos aqui a nossa renderização final muito bem como vocês podem ver a nossa renderização já está finalizada aqui eu fiz um pequeno detalhe uma pequena alteração na toalha como a cor dela estava exatamente igual a da nossa bancada então mudei a coloração dela para um tom de azul bem clarinho mas poderia ter usado qualquer outra coloração para não ficar muito excessivo e também reduzir o contraste da coloração aqui das escovas que estava um vermelho e um verde muito contrastante então deixei uma coloração um pouco mais neutra para já ficar esse efeito aqui que vocês podem ver um detalhe também que eu adicionei um último detalhe foi essa parede aqui no fundo que vocês vão ver no espelho por que que eu fiz isso? lá na nossa imagem de fundo nosso background vocês vão ver que nós temos o nosso ambiente que não condiz com o banheiro então fiz aqui uma imagem fiz aqui somente um plane a esse plane eu apliquei um mapeamento do tipo UVW map e aqui vocês vão ver que nesse UVW map eu apliquei um material do tipo gradiente então tem o material aqui do nosso espelho foi adicionado aqui acima e aqui nós temos o gradiente dessa forma que vocês podem ver aqui temos um gradiente adicionado ao nosso diffuse nesse gradiente se eu abrir ele eu deixei as bordas aqui bem escuras uma linha bem escurinha aqui na borda e o restante deixei claro uma coloração branca e assim nós aplicamos aqui o mapeamento no nosso objeto na nossa parede aqui para poder simular um efeito de cerâmica aqui do lado o que eu aconselho para vocês é fazer aqui um desenho de uma porta pode ser até uma textura mesmo algo que se molhe pode ser feito aqui um efeito de pelos aqui no tecido um efeito hair and fur temos aqui também como colocar prateleiras então colocar algumas prateleiras aqui nesse canto enfim podem ser feitas algumas alterações mas no geral nós temos aqui já uma renderização que ficou bem interessante eu vou fazer aqui só um último detalhe que é esse ralinho aqui nós não aplicamos material nele e ele ficou com esse efeito que vocês podem ver então vou abrir aqui o meu renderizador novamente do Vray vamos lá no frame buffer no frame buffer eu tenho que abri-lo aqui ok abrimos e aqui no frame buffer eu vou fechar aqui a região somente desse ralo então vamos fazer aqui a renderização somente do ralo e nesse ralo nós vamos aplicar o material cromado da mesma forma que fizemos anteriormente seleciono o ralo vou lá no material cromo que seria esse primeiro material e aplico ao ralo e agora fazemos aqui a correção dessa renderização vou fazer aqui o novo render e vejo que o ralinho agora ele vai ficar cromado exatamente igual a torneira e também o nosso aplicador de sabonete bem pessoal espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula como eu falei para vocês é uma videoaula que infelizmente não dá para falar sobre tudo são muitos assuntos que a gente encontra nesse estudo porém dá para a gente focar bastante nesses detalhes que nós falamos aqui sobre essa correção de coloração sobre como deixar imperfeições embora nós não trabalhamos nisso aqui mas eu comentei com vocês que as imperfeições elas são importantes para toda renderização e no mais eu deixo um grande abraço a todos e aguardo vocês na próxima videoaula aqui do site GFX Total Música 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 Legenda Adriana Zanotto